A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você diz o queiram falar assim? E e aí? Mali fez essa aqui, não foi? E aí? Não é... Mas isso aqui é muito ruim. Ela tem uma amiga. Mali acabou quando a uma mulher que… Mali lhe disse... Hum... Maravilhoso. O que é isso? Ah... O que é isso? Hum... Amém. 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 ... ... ... ... Não tem problema com a minha família. Não tem problema. Vou fazer a minha família. Mamãe. Você está comendo? Como é que é? Não, não é? Quando você quer resolver você, você está apenas com o que fosse possível. Você é muito diferente. Você sabe que você merece. Você é quanto você merece. Você é tão preocupado. É muito importante para você, você não tem um 걸로 não. Você consegue fazer alguma coisa? Você irá se conscientizar um grande dinhecer. Porque ninguém c earrings. Quando ele desMens as uvas com a companhia, ela não sabe a anybody. Sabemus comida afeta insidim? Tirar o leitinho, num compromisso pré potassium e posicionam轉o. Toda pessoas não morrem, sem morrer na vida? No morrer. Foi um pouco de sucesso para a minha mãe. Quem conseguiu a minha mãe, ela não era sempre. A韓 com a minha mãe, мор找á as crianças. Nossa escola era muito grande. A gente achou que a família não estava morrendo. Não é alguma coisa que� para dialogar. Mas muitas pessoas não estão mortes. O que eles fizeram? Não foi o que o que eles fizeram? Eu não sei se fazer isso. Eu não sei se pensar em que o mundo está ficando no mundo. O que eles fizeram essa vida? 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 A CIDADE NO BRASIL Você já disse que o que você está no Colombo O Colombo é muito grande em mente A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não podemos ver lá, o que é a Kárma Lankos Grazados A Sangha Vedu Guru A Sangha Vedu Govikaam Kharu-Rukha-Dwild Do que é a Kárma A Sangha Vedu Guru A Sangha Vedu Guru Ele tem que ser contentos Nós estamos no queueutes para ela. Quando os seguidores vive, eles vivem lá e vão ver o covid. Para que elas não巴am façam. Olha, quando a gente começa, eles vão ter uma luta para a reunião na veda. Eles vão ter beleza. Você não é medo de estar em casa. Você não tem que falar com isso? Não tem que falar com isso? Não tem que falar com isso? Não, mas... A gente tem que ter confiança com os ricos, os ricos, os ricos e os ricos. Por que? A gente tem que ter confiança com os ricos. Vairar a crescente do Anthropor. A grandeza está construindo um recimento do Anthropor. Agora, nós temos um recorrido de Anthropor. Mas, estamos partidos com os dualos e podermos fazer tudo. Mas, podemos dizer, que se nos aprescente de uma vida frutada de um grandeza, será madeira-se com algo como o qual é o teu ras, serão conhecimento real-ou. Você não tem mais o que você tem. Então, você não tem mais o que você tem? Então, tem que se encontrar no chão. Você não tem mais nada. Então, você não tem mais nada. Você deve fazer uma pessoa com um homem. Você deve fazer isso. Isso é mesmo. Então, esse cara vai me fazer um e-cobre. Seguindo de que eu não tivesse mesmo, que eu não me deixei. Eu me deixei de ficar. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu não me deixei. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Ei, pai. Não, não... Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. E aí, não? O cara é muito ato. E aí? Não é só ato. Eu não sei se que você conhece. Achiep, não sei. Você não vai me ajudar. Você não vai me ajudar. Eu não vou fazer isso. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Como eu, meu irmão, foi um problema. Foi um problema. Não é isso? Não, não, não. Hahahaha Mas não é o que você está fazendo o vídeo? Não é ingressivo? Não é que você não pode traduzir em um idioma? Então... Mas que você não conseguiu! Quando você conseguiu... Você ganhou isso! É isso mesmo, eu sou lcho. Mas... Não se preocupe com os homens. O que vocês acharam? Democracia... Isso é uma situação... Isso é uma situação... Isso é uma situação... Isso é uma situação... A sociedade está chegando à Alemanha... A Korea... A Alemanha... A Rússia... Mas o que ele fez? Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Você disse que é um progresso. Você sabe que você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Você deve fazer isso. O que é isso? 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 O que é isso?